Música Quinto dia de Copa do Mundo Feminina e dia também da estreia da Seleção Brasileira que começou com o pé direito, vencendo o Panamá por 4 a 0, sendo 3 gols e uma assistência de Ari Borges. Aliás, a 25ª jogadora entre homens e mulheres que fez um hat-trick com a camisa da Seleção Brasileira e a 4ª entre as mulheres, ela que é símbolo de renovação com apenas 23 anos, algo que vem sendo pregado pela técnica Pia, fez um brilhante jogo no dia de hoje, para certamente ficar na história, a Ari se emocionou algumas vezes, lembrando de tudo que passou para chegar até aqui. Mas foi também muito comemorado a entrada da Rainha Marta. Marta entrou aos 30 minutos da segunda etapa na partida, no estádio parecia que um gol estava acontecendo, todo mundo comemorando bastante, afinal, Marta está indo para a sua sexta e última Copa. É apenas o início da última dança e todo mundo que pode, obviamente, estar perto disso, comemorando bastante e feliz de poder estar vendo um pouquinho da Marta dentro de campo. Um resultado importantíssimo para o Brasil, os 4 a 0 colocam o Brasil como líder do grupo, com 3 pontos. Jamaica e França empataram em 0 a 0 e aí agora o Brasil tem um jogo importantíssimo contra a França, mas que certamente chega com muito mais confiança pelo momento vivido e a França pressionada por um resultado positivo. Outros dois jogos aconteceram no dia de hoje. A Alemanha, que fez a maior goleada da competição até aqui, vencendo o Marrocos por 6 a 0, e a Itália, que venceu a Argentina por 1 a 0, mas teve que fazer três gols, porque teve outros dois que foram anulados. Vamos para a programação da seleção brasileira amanhã, terça-feira. A seleção treina ainda pela manhã aqui em Adelaide. No início da tarde, parte para Brisbane, que é a base da seleção brasileira aqui na Austrália, durante essa Copa do Mundo, mas também a sede do próximo jogo, o jogo contra a França, que vai acontecer no dia 29. O primeiro jogo já foi. Fé e confiança. E bora para o segundo. E bora para o segundo.